Aplausos 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 Salva-se no barquinho, deslizando a vontade de cantar Céu tão azul e testo só Calva-se no coração, defesa do meu amarelo Tudo isso é do país, tudo isso traz uma calma direita E então, calva-se no ar Salva-se no ar Salva-se no ar Salva-se no ar Podem me chamar e me pedir e me comprar Podem mesmo me falar mal, ficar de mar, o que não faz mal Podem preparar milhões de festas almoadas Que eu não vou me ver, melhor me pedir, eu não vou me ver Porque a mãe também podem me ligar, e até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem lhes pagar, que eu estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu E que é uma pena para quem me conheceu E que é uma pena para quem me conheceu E que é uma pena para quem me comer E que é uma pena para quem me conheceu Amém. Amém.